Uma boa noite, sou Igor Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Já quero fazer o convite pra vocês, aqueles que ainda não são inscritos, se puderem contribuir, se inscrever no nosso canal, pra gente é muito bom. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente tá iniciando uma série que chama Portal Espiritual, né? E dentro dessa série a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade, né? E antes de tudo, né? Só quero deixar muito bem claro pra todos aqui que eu não sigo nenhuma instituição religiosa, né? Não faço parte de nenhuma organização religiosa, mas tenho mediunidade desde criança e estudo a espiritualidade há alguns anos, né? Então hoje a gente vem trazer um tema, né? A gente vem trazer um tema, o que é o espírito, né? O que é o espírito? Essa é uma pergunta difícil da gente responder, porque é uma das perguntas que mais causam impacto na humanidade desde que se começou a ideia do espírito, né? E pra gente falar de espírito, né? A gente precisa entender um pouco o mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive, né? Desde a história da humanidade, quando ela começa a se organizar, quando ela começa a ter compreensão de algumas coisas, né? Ela começa a se perguntar pra onde vamos depois que a gente morre? Pra onde a gente vai depois que a gente morre, né? Começaram a surgir algumas dúvidas na cabeça da humanidade, que ela começa a se questionar. Isso começa a acontecer quando o afeto e o convívio coletivo das pessoas começam a se dar, né? Então, cada perda de uma pessoa querida, né? Gerava uma dúvida em um momento da história da humanidade. Se era possível se reencontrar e se reconectar com aquela pessoa. E dentro disso também existia uma ideia na cabeça das pessoas que existia algo que era superior ao plano físico, ao plano material. Que, além do plano material, existia uma outra força, uma outra energia que se comunicava com a humanidade através de sinais. E aonde que esses sinais eram dados? Esses sinais eram dados através do sol. Esses sinais eram dados através dos trovões. Através da chuva, através da lua, das estrelas. O homem, nesse período, né? Ele começa a perceber o universo. Ele começa a perceber que existe algo muito grande por trás de muitas dúvidas que ele tinha, né? Então, chega um período da humanidade, né? Isso a gente vai falar sobre a questão espiritual, aonde muitos antropólogos, muitos historiadores, começam a investigar, né? E muitos filósofos antigos também. E dentro de escavações, eles começam a encontrar fósseis de pessoas que eram sepultadas, né? Chega um período na história da humanidade, a torno de 60 mil anos atrás, eles começam a achar fósseis enterrados. E com esses fósseis, muitas vezes, tinha uma ou mais pessoas juntas. Dentro desses fósseis tinham capelas em pedras, que tinham buracos, que eles deduziam que aqueles buracos seriam para passar a alma ou para passar a luz solar, para emanar alguma coisa para aqueles corpos que eram sepultados. Então, dentro disso, o homem começa a entender que aquilo não era apenas um sepultamento. Aquilo ali também tinha uma ritualística dentro daquilo, né? E aí, o tempo se passou, o tempo se passou, entra num período onde se chama animismo, né? Quando entra dentro desse período do animismo, os homens começam a perceber que esses rituais já têm uma outra proporção, uma outra dimensão. Porque dentro desse período do animismo, eles classificavam, através de pinturas rupestres, que o ser humano praticava rituais de modos coletivos, praticava enterros de modos coletivos. E no animismo, tinha a ideia de que se, que as almas, de tudo, tudo continha alma. As plantas tinham almas, o sol tinha alma, os animais tinham alma, os humanos tinham alma. Então, começa a se dar isso, né? E a história das religiões, desse contato consagrado com aquilo que é maior do que a gente, que pode nos guiar e nos orientar em momentos de dificuldade que a gente tem, começa a ser uma coisa mais organizada e mais elaborada. Então, nisso, a gente começa a ter surgimento de vários rituais e vários sepultamentos em muitas partes dos continentes, né? Em vários países começam a se dar isso com culturas que nunca tiveram contatos uma com a outra, né? Então, o ser humano começa a aprender isso. E aí, a gente precisa pular um pouco para dentro de umas escrituras sagradas, né? A gente vai pular para a tradição védica, né? Que deu origem ao hinduísmo, para a gente conseguir entender um pouco do que fala sobre o espírito, né? A gente tem uns textos reunidos que se chamam Bhagavad Gita dentro da cultura védica, né? Que é um texto sagrado para o hinduísmo. E dentro dele diz assim, ó. Então, no 2.20 Para a alma, não há nascimento, nem morte, em momento algum. Ele não veio a ser, não veio a ser, e não virá a ser. Ele é não nascido, eterno, sempre existente e primordial. Ele não é morto quando o corpo é morto. Então, dentro disso, os textos védicos, eles têm em torno de 5 mil anos atrás, né? Eles começam a vir, né? E é considerada, dentro dos textos, as obras mais antigas que a gente tem na história da humanidade. Os textos védicos são considerados a mais antiga obra numa tradição religiosa e espiritualista, né? Então, dentro dos textos védicos, ele vai trazer isso, né? Ele não é morto quando o corpo é morto. Então, o que não é morto quando o corpo é morto? Ele deixa bem especificado. Para a morte, não há nascimento e nem morte, né? Então, ele diz pra gente que algo existe depois que o corpo é morto, né? Isso, eles já tinham nessa filosofia na Índia há mais de 4 mil anos atrás. E aí, dentro do cristianismo, a gente também vai tirar alguns pontos, né? Alguns deles que eu separei aqui, né? A gente vai ter em Coríntios 14, 32. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Em números 11, 24, 30, 25, a gente vai ter O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades quando o espírito veio sobre elas profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo, né? Em Tessalonicenses 5, 23, a gente vai ter Que o próprio Deus da paz em troca de sua alma. Então, dentro disso, do cristianismo, a gente pula pra mais ou menos 2 mil, 3 mil anos, quase, após as escrituras védicas, a gente tem isso dentro do cristianismo. Só que antes do cristianismo, a gente também tem dentro do Torá, que é a escritura judaica, que vai falar sobre o espírito também. A gente tem isso no islamismo, que também vai falar sobre isso. E a gente tem isso dentro de todas as religiões, praticamente, que cultuam, que são monoteístas ou politeístas. Que monoteístas significa aquelas religiões que colocam um Deus acima de tudo e politeístas aquelas religiões que têm vários deuses, que contêm vários deuses. Então, é muito interessante a gente pensar sobre esse aspecto. E aí fica essa dúvida pra gente. Será que o espírito realmente existe? E aí, muito depois disso, no século XIX, quase no final do século XIX, 1857, sai uma obra que dá início ao espiritismo. Então, naquele momento, chegava uma era, uma nova época, um novo período, onde as coisas eram muito mais difíceis naquela época, porque o cristianismo era muito forte. Lembrando que hoje a gente está no período cristão, estamos na era cristã. Então, é muito mais fácil, para as pessoas entenderem o espírito através do cristianismo do que através de outras culturas e religiões. Dentro de outras culturas, tradições e religiões, para quem traz a filosofia cristã, vai ser muito difícil de compreender algumas coisas que elas vão trazer também. Mas a gente percebe que elas têm pontos em comum. dentro do espiritismo, a gente tem pergunta de Allan Kardec para os espíritos. Allan Kardec, para quem não sabe, foi o cara que trouxe, fomentou e deu origem ao espiritismo através de fenômenos espirituais que aconteciam naquele período. não só na Europa, porque Allan Kardec era francês, mas isso acontecia em vários países do mundo. A gente tinha alguns fenômenos. E nesse momento, esses fenômenos precisavam acontecer porque a humanidade precisava ter um outro entendimento sobre a espiritualidade, segundo essas obras de Allan Kardec. E aí, então, ele faz uma pergunta, que é pergunta 23 no livro dos espíritos. Ele pergunta, o que é espírito? E aí os espíritos dentro dessa obra respondem, o princípio inteligente do universo. Aí na pergunta 25 a gente tem, o espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Então os espíritos respondem, são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Então a gente percebe que dentro do livro dos espíritos eles vão trazer que são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência ao nosso corpo, para dar inteligência para o que nós somos. E é muito interessante quando a gente fala sobre a questão do espírito, porque a espiritualidade é algo que ainda a ciência não consegue, a ciência ainda tem muita dificuldade para entender o que se passa na mente de pessoas espiritualizadas. Porque foi dado através de estudos científicos a mente de pessoas que são conectadas com orações, pessoas que são conectadas com yoga, pessoas que são conectadas com meditações, de saber o que acontecia na mente daquelas pessoas quando elas estavam em estado de transe. e viu e se conseguiu notar que as pessoas, a doença física que ela tinha ou algum problema conseguia ser amenizado através das orações, dos mantras, das meditações. Então, isso curava as pessoas de certa forma. Então, isso é comprovado cientificamente. e eu por muito tempo, eu tive muita dúvida sobre a questão espiritual, e quando a gente fala de espírito, a gente precisa entender um pouco o que é o divino, o que é o sagrado, e para entender o divino e o sagrado, a gente começa a entender que é incompreensível a mente humana. A gente não consegue de maneira alguma entender o que é a criação do universo. Deus fica muito difícil para a gente conseguir explicar só em palavras o que é Deus. Para todos nós. A gente sabe que existem várias religiões. Mas como que a gente começa a perceber uma coisa? Por que será que a mesma relação com a espiritualidade se dava nos povos das Américas, nos povos africanos, nos povos asiáticos e nos povos europeus, da Oceania também? Por que essa necessidade de algo se dava com as pessoas dentro de todos esses períodos? Pessoas distintas, de culturas distintas, de modos de vidas distintos, mas que precisavam ter essa relação e esse contato íntimo com o divino e com o sagrado. E isso me fez por muito tempo pensar. No animismo, a filosofia vai trazer uma compreensão. Ela vai trazer um ponto de vista. Ela vai dizer, a filosofia, cada uma das doutrinas que afirmam a existência da alma humana considerada como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, exemplos de percepções, sentimentos e pensamentos. na antropologia, vai trazer primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma ou agem intencionalmente. Intencionalmente. Então, ele começa a entender isso dentro do animismo. Então, essas são o que a filosofia vai trazer e o que a antropologia vai trazer através desses estudos. E aí, a gente tem dentro disso espírito. De onde vem a origem da palavra espírito? Espírito, ela vem do latim espíritos, que significa sopro da vida. Que significa sopro. Então, o sopro da vida, a gente vai encontrar isso também em Gênesis. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele dá o sopro da vida para que o homem possa conceder a vida no plano material. Isso está em Gênesis, quando Deus dá o sopro a Adão. Espírito significa sopro. Só que a palavra espíritos, ela vem antes da Bíblia, porque a Bíblia ela vem do Torá. O Torá que dá origem à Bíblia, o judaísmo. Então, ela vem antes disso, porque dentro do Bhagavad Gita também já falava sobre isso. Dentro das escrituras védicas já falava sobre isso. Então, é algo que a gente começa a pensar. É algo que a gente começa a pensar. E dentro dessa minha experiência, dentro da dos estudos em que eu faço e de todas as práticas, eu percebi que dentro da espiritualidade precisa-se ter uma junção de prática com conhecimento. E o conhecimento que eu falo é embasamento teórico. Se a gente tiver só embasamento teórico, a gente não pode experimentar o que, por exemplo, um monge no Tibete experimenta e vivencia. Se eu só ler livros, eu nunca vou entender qual que é esse estado que a gente vai chamar na magia de gnose. Ou então, a gente pode falar estado alterado de consciência que eu consigo atingir quando eu pratico uma meditação. E esse estado alterado de consciência quando eu pratico uma meditação, ele não vem de primeira instância. Eu preciso ter práticas para entender como que eu faço para mudar o meu interno para refletir interiormente. Porque quando a gente vai falar disso, a gente vai falar de introspecção. Introspecção. A espiritualidade é a introspecção. Então, dentro disso, com a minha vivência dentro desses lugares e dentro dessas práticas, eu consegui perceber que o sagrado vive dentro de nós. O sagrado está dentro de nós. E isso também está escrito na Bíblia, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Se eu fui criado à imagem e semelhança do Criador, eu também posso ter a capacidade de criação. Por quê? Porque o Espírito é a morada do Divino. Isso é dito. E o Espírito é a morada do Divino. E se o Espírito é a morada do Divino, ele habita dentro de nós todos. E aí, eu consigo perceber que eu não preciso estar dentro de nenhum templo religioso para me conectar com essa força divina sagrada que é essa força criadora. Eu começo a perceber que eu tenho essa capacidade de me conectar com ele porque o meu templo é o meu corpo. E o meu Espírito é o que habita dentro desse templo. Então, essa minha conexão com o Divino consagrado pode se dar a partir desse estado de transe, de consciência alterado que uma meditação pode proporcionar para uma pessoa que medita. Dentro do Budismo, Siddhartha Gautama tinha essa mesma filosofia. Ele descobriu o Budismo. Siddhartha Gautama foi o que deu origem ao Budismo. Ele era um príncipe dentro da Índia e aí ele deixa a vida de nobre para entrar para dentro dessa introspecção e se tornar um iluminado. Então, ele entende que ele pode se conectar com essa força divina que habita dentro dele. Essa força sagrada, essa força divina. Então, esse é o ponto em que monges tibetanos ou monges de qualquer outro lugar que seja que está inserido dentro do Budismo, que Budismo não é uma religião, mas sim é um estado de consciência, eles percebem, eles buscam isso, esse nirvana, que é esse encontro com Deus dentro de você mesmo, esse encontro com o divino, esse encontro com o sagrado dentro de você. E essas experiências, elas precisam ser vivenciadas, elas precisam ser práticas, elas não têm possibilidade de você conseguir entender o que Buda sentia se você apenas ler livro. Ela não tem como você entender o que Jesus, qual era o amor que Jesus sentia apenas se você ler livros. essa conexão com nós mesmos é o que nos vai trazer algumas respostas. E assim, o que é o Espírito? De uma maneira mais simples. O Espírito, pelo entendimento que eu tenho hoje, estou sempre aqui para dizer que eu não sou dono da verdade, a gente tem várias crenças, a gente tem várias filosofias religiosas, várias doutrinas, e cada uma vai interpretar da sua maneira. Eu acho que dentro disso, a gente precisa ter o respeito dessas diversidades que são importantes também para a história da humanidade. A gente precisa deixar um pouco de lado a questão que a espiritualidade não é importante para a humanidade, porque 84% da humanidade atual já teve algum contato com alguma religião, com a espiritualidade, ou com esse questionamento de que se Deus existe ou não, de que quando eu morrer eu vou para outro lugar ou não, tudo acaba, esses são pontos que trazem, que a humanidade nos traz, nos apresenta. Então, e nesse período de estudo, o que eu pude perceber do espírito que é o quê? Eu já tive algumas experiências espirituais, e muito tempo da minha vida eu tinha medo, eu tinha medo, eu não sabia o que era, e também foi algo muito difícil de conversar com as pessoas, por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender quando eu falava sobre a questão espírito, ah, eu vi um vulto, por exemplo, as pessoas achavam que eu estava mentindo ou que eu estava louco, mas eu via, eu sentia, eu ouvia, e eu tive que, de certa forma, começar a buscar por que eu estava vendo aquilo, por que eu ouvia aquilo. Então, desde muito cedo, isso me levou para dentro da espiritualidade, isso me levou para dentro dos estudos, e aí, dentro disso, para mim, no meu ver, o que é o espírito? O espírito é algo que manifesta dentro da matéria, a gente manifesta a nossa essência através do corpo que a gente tem, e essa essência, ela é eterna, ela é imutável, só que ela, essa essência, ela evolui, ela evolui, essa essência, ela evolui. dentro do espiritismo, a gente vai ter o espírito, que é a nossa essência, que é aquilo que a gente realmente é, então, é ele que nos movimenta, mas dentro da matéria, dentro da carne, a gente tem limitações, meu espírito é limitado, dentro da matéria, eu preciso de impulso, eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso agir, eu preciso fazer, e dentro de todas as minhas ações, eu tenho desejos, e eu tenho também, obstáculos que eu mesmo crio, então, e na linha do espiritismo, como eu vejo o espírito, o espírito, para mim, é algo fundamental, na vida, é algo fundamental da vida, é algo que anima a matéria, que anima a matéria, o espírito, ele está baseado em energia, o espírito está baseado, no sagrado, e a gente briga muito, e apanha muito, aqui nesse plano físico, porque, dentro da espiritualidade, a gente vai ver, que esse lugar aqui, é um lugar de prova, porque essas provas, estão colocadas, dentro das vontades, que a nossa carne tem, quando a gente vai falar, de desejos, os meus desejos, podem me levar, a minha perdição, por quê? Porque eu posso querer, ter um carro, muito ter esse carro, ficar mal por isso, e eu posso chegar a ponto, de ficar tão mal, de achar, que o meu valor, está dentro do carro, né? Ou, ficar tão mal com isso, de achar, que minha única forma, de conseguir aquele carro, que eu desejo, é roubando, né? Então, os desejos, começam a nos impulsionar, e a nossa essência, por outro lado, ela traz tudo, ela nos apresenta, tudo aquilo, que é mais verdadeiro, né? Tudo aquilo, que é mais verdadeiro, mas, a gente está preso, dentro de algumas coisas, que estão, dentro da nossa mente, que são colocadas, pela vontade, e pelo desejo carnal, compulsividade, né? Vício em sexo, visto em droga, visto em jogo, visto em qualquer tipo, de substância, então, isso vai me prejudicar, né? Só que a nossa essência, nosso espírito, ele tenta nos empurrar, para outro lugar, por isso que sempre existe, aquelas coisas, que a gente pensa, né? Às vezes eu tenho vontade, de fazer uma coisa, muito ruim, às vezes eu tenho vontade, de fazer uma coisa, muito ruim, e eu sei que essa coisa, muito ruim, que eu estou com vontade, de fazer, vai me prejudicar, mas, por um outro lado, eu escuto na minha mente, e falo que, eu não devo fazer, essa coisa tão ruim, porque, você vai se prejudicar, lá na frente, então, essa é a minha capacidade, de entender, e de ouvir, aquilo que é mais puro, dentro de mim, aquilo que é mais verdadeiro, dentro de mim, então, eu começo a ouvir, a minha essência, eu começo a ouvir, aquilo de maior que eu tenho, entendeu? Quando eu tenho, a capacidade de enxergar, para o próximo, e saber que ele precisa de algo, e eu estou ali, à disposição, de ajudar ele, eu estou agindo, com a minha maior essência, eu estou agindo, com o meu espírito, entendeu? Porque é realmente, quem eu sou, entendeu? Agora, quando eu vou, por impulso, de uma propaganda, que eu vejo, na televisão, que diz para mim, que tudo que é bom, é aquilo que as pessoas, querem, eu deixo de agir, comigo mesmo, aí eu estou agindo, pela vontade, dos meus desejos, né? Então, eu estou querendo, algo que necessariamente, não é nem, importante para mim, né? Não é nem, importante para mim, então, eu começo a desejar, o carro do ano, eu começo a desejar, ter tudo aquilo, que, a sociedade, enxerga, que é bom para mim, né? Então, a gente percebe, que a nossa necessidade espiritual, hoje, ela é muito grande, por quê? Porque a gente está dentro de um país, onde a gente tem, um dos maiores índices, de ansiedade do mundo, o Brasil é um dos países, onde tem o maior índice, de ansiedade do mundo, né? E muitas pessoas na Europa, falam que brasileiro, nós aqui no Brasil, tem mania de consumir coisas que são muito caras, e é onde a gente, infelizmente, vai entrar em dívidas, se a gente quiser comprar uma coisa, que a gente não tem condições, né? Mas a gente entra em dívidas, para ter aquilo, para fazer outras pessoas se sentirem bem, porque a gente fazendo outras pessoas se sentirem bem, tendo aquilo, com aquilo que elas querem que a gente tenha, a gente acha que está se sentindo bem, aí a gente acaba se distanciando, daquilo que é mais importante para a nossa vida, de como, por exemplo, estar num domingo com a família almoçando, ou jantando dentro de casa, de como, por exemplo, parar num parque e ver as árvores, né? A gente começa a se distanciar disso, né? E aí, quando você se conecta, com essa introspecção, você vai para dentro de você, e você tem esse contato direto com a espiritualidade, você consegue se deparar com algo dentro de você que você não quer ser. Você começa a se deparar com coisas na sua vida que você sabe que você precisa mudar, entendeu? Para encontrar caminhos, para encontrar direção. Então, essa é uma das maiores lições que a espiritualidade me mostrou, né? Nem todo mundo pode, não posso dizer para todo mundo que todo mundo vai ter a mesma experiência com a espiritualidade, não vou dizer isso, né? E não posso dizer para ninguém aqui o que eu estou falando, é certo, entendeu? Foi bom para mim, não sei se vai ser bom para outras pessoas, né? Mas, essa capacidade de perceber que a espiritualidade foi algo essencial para a minha melhora, para o meu crescimento, isso, sem dúvida nenhuma, para mim foi, né? Para mim foi. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque, para as pessoas que seguem as linhas espiritualistas, para as pessoas que acreditam na espiritualidade, isso é algo marcante, isso é algo marcante, e isso é algo que transforma a vida de pessoas, né? Isso é algo que transforma a vida de pessoas. Quando a gente consegue se libertar de muitas coisas que nos prendem, que faz a gente acreditar que é boa, mas que no fundo não são boas, né? Isso é muito gratificante. Então, eu acho que esse é o papel da espiritualidade e das religiões em si também, né? A gente sabe que muitas coisas dentro das religiões foram distorcidas, a gente sabe disso. A gente sabe que dentro das religiões, cada uma tem várias linhas de segmentos, tem várias linhas de filosofia, tem várias linhas de pensamento, mas tem algo que ainda as aproxima, que é acreditar que isso daqui não acaba aqui e que existe algo maior do que a gente que pode nos conduzir para um caminho mais tranquilo, um caminho mais, 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 um caminho de esperança, um caminho de amor, um caminho de fraternidade, um caminho de consciência, um caminho de, de tudo aquilo que pode nos tirar da situação em que a gente vive hoje, né? Eu acho que acho que tá bom esse vídeo de hoje, eu acho que deu pra gente refletir um pouco sobre espírito, né? Eu acho que é muito importante que vocês deixem seus comentários aí porque a gente precisa dessa troca, né? Eu acho que algumas coisas que vocês sabem que a gente pode acrescentar aqui e poder aprender todo mundo junto, isso pra gente é muito importante, deixem aí seus comentários, deixem aí o que vocês pensam também sobre espírito, sobre as religiões, sobre a espiritualidade em geral, né? Vamos conversando sobre isso. A gente volta na próxima semana e a gente vai abordar o tema Deus, né? O que é Deus, né? E vou trazer o meu ponto de vista dentro disso. Então, deixo a vocês uma ótima semana, de muita luz, de muito axé, tá? Tamo junto e até a próxima. Haribo, tamo junto. Axé. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.